E não simplesmente ir atrás, querer ali xingar a Sônia Abrão e achar que a Sônia Abrão tem culpa, porque a Sônia Abrão não teve culpa. Sabe? Aí todo mundo falando assim, ai Felipe, será que... Eu não tô aqui pra passar pano em Sônia Abrão, gente. O que aconteceu, o que deixou de acontecer, se aconteceu, se não aconteceu, é um problema meu. Meu, simplesmente meu. Mas eu também não acho justo isso acontecer. Querer enfiar sangue na mão como o próprio doutor Antônio Nobre, folgado, que eu vou dizer uma coisa pro senhor, doutor promotor. A mesma relevância que o senhor tem pra justiça, a Sônia Abrão também tem como jornalista e como profissional. Então eu achava bom também o senhor pelo menos ter citado, ou então a própria Rede Globo, já que vocês tentaram puxar esse assunto, ter colocado o direito de resposta pra ela. Sabe? Não simplesmente ter deixado ao Léo que os outros pensassem o que quisessem.